Música Ah, oi galera! E aí gente, começando mais um resuminho Yavi já tá fazendo almoço Pois é Almoço gostoso Vai comer... Falhou a memória Carne moída com suede batata E tamada como sempre Tá animado pra comer? Eu tô Eu adoro comer Ah! Ah, e hoje, hoje, hoje Vocês vão ver o que a gente vai fazer Depois do almoço O que a gente vai fazer? Engustador Fazer algo Lembra? É verdade Amor, tá o que mesmo? Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Nós estamos aqui na frente de uma coisa bem bonita Uma coisa super linda E adorável Olha o que nós vamos comprar Então a gente vai comprar aqui Em breve vocês estarão vendo no canalzinho, gente Nós aqui só temos a agradecer a todos vocês Tá bom? O crescimento do canal é por conta de vocês O dinheiro chegando pra gente Essas coisas que acontecem Quem não assistiu a live na quarta passada no Neonal Um dos que tava assistindo chegou Pediu o Paypal do canal Eu passei Daqui a pouco ele falou pra assistir Pra eu ir lá ver, né? E simplesmente ele doou a quantia que faltava Pra gente comprar Então a gente quer agradecer aqui ao Leandro Freitas Que ele tava lá na live E fez essa bênção Muito obrigado mesmo, cara De verdade Obrigada de coração Estou super animada Porque essa câmera vem com um protetor E nós podemos gravar na água, na piscina Na jacuzzi É, eu estou super animada sobre isso E a imagem também, né? Vai melhorar muito Sim, tudo vai melhorar Eu estou tão animada Então a gente vai comprar aqui E quando finalizar a gente avisa vocês Posso clicar aqui? Posso clicar? Ah, tia! Vou fazer o check out Clica, clica, clica É o quê? Clica! Ops Ah, tem que fazer o negócio aqui É isso aí? Oh, vai Aqui, você é melhor escolher? Sim, é o que já tá Place your order Peraí Eu não acredito Ah, tia! Ah, não chore não, bebê Feliz cidade Obrigado, galera Obrigado Obrigada Prazo de chegada da câmera Até o dia 11 de março Então Ou talvez antes Talvez antes Então a gente vai fazer Algum vídeo mostrando o unboxing pra vocês Acabamos de assistir o terceiro episódio da Sexta temporada de The Walking Dead Foi interessante Nós não vamos dar spoilers Vamos sim Tá, tem aquela parte Não! Não, não vou dar spoiler Eu não gosto de spoiler Olha, olha Olha, pra quem ainda não assistiu o episódio mais recente Meu Deus Eu acho que o que foi tão incrível Não é o que aconteceu E sim o que parece que pode acontecer E sim, não Mas tudo que aconteceu ali é muito interessante pra série É muito interessante pra série Na série E eu adorei Eu achei muito bom esse episódio E se você gosta de personagens Comece a preparar os seus lenços É... Não é... Porque assim Quem assiste... Quem lê os quadrinhos Tá ligado? O que pode acontecer Mas nem tudo que aconteceu nos quadrinhos Exato E é isso que... Pode acontecer na série Não dá pra realmente É... Ter uma noção do que vai acontecer no futuro Os produtores da série São... Doidos São doidos E sempre criam algumas surpresas Algo super chocante na série É isso aí Mas o bagulho foi muito louco O bagulho foi louco Tá, tudo tranquilo Começando mais um diazinho pra vocês Hoje já é... Quarta-feira Ontem foi terça-feira Óbvio, né, Denel? Nós estamos fazendo Nesse momento Uma live Com nossos amigos Aqui no YouNow Vou mostrar aqui um pouquinho da live E a galera vai mandar um salve em vídeo Olha só Você pode mandar um salve em vídeo também Em breve Eu estarei também Deixando a galera mandar salves Pelo nosso Snapchat Sigam a gente no Snapchat também Um salve pro Juan Don Quixote John Galt O Hugo Quem mais, galera? Olha aí, ó Luca Baal Gebert Dani Delanos Pascoal FPXC O Kelly Santos Islândia E uma galera toda aqui Olha só O Juan Valeu todo mundo que está presente na live É nóis Olha quem está invadindo a live Cara, até muito chato, velho Calado Tá bom Fala aí Fala aí com as pessoas então Vai E aí, moleque E aí, moleque Como que está o bagulho? Aqui o bagulho está louco O processo é lento E o tráfico de chocolate Está andando muito bem Galera, ele está trabalhando na China agora Você falou que estava na China? Saí da China Fui para a Índia Porque a polícia Entendeu Se não Quase Quase Me prendeu Quase Você falou que os caras tinham contratado Sim Terminei meu serviço E está vendendo o que agora lá na Índia? O que tu acha? Chocolate É óbvio E mais algumas coisinhas Tá legal? Tá, vai Volta falar com a galera da live aí Que tu está falando Se alguém quiser comprar chocolate ou... Eu e o Gordinho estamos aqui no Kroger Depois da live E uma galera pediu para a gente ver Preços, né? De arroz Tem um saco ali de... Quantos quilos? Um pouco mais de 9 quilos 20 litros Tá 8,80 Tá bom? 8,89 Fora que o Kroger na quarta-feira tem promoção, né? É isso? Para os velhinhos Sim, pessoas... Igual a minha mãe Ela se chama de velhinha E tem um aqui de 2,26 quilos Ó Por 3 dólares Dá para perceber que aqui em Nashville A galera curte um suquinho de laranja, né? Eu acho que no país inteiro Na verdade Como amo Olha isso, gente O tanto de suco de laranja A gente vai pegar o maior O que mais tem, tá? Eu gosto dessa marca Tropicana Ó Galera Tem... Quantos litros? 2 litros e 600 2,600 Tá quanto? 5,79 E vem 2 litrão, ó Quantos litros? 1,89 Ok Por 1,99 Mostra aqui É isso aqui, galera É do próprio Kroger, ó Esse aqui de 3,89 Ou 3,99 Depende de você tem O sale price ou não É o dobro desse aqui Esse tem 1,89 litros E esse tem 3 e... É, por aí Quase 4 litros por 4 dólares, velho Você paga 1 litro, 1 dólar Tem muito suco de laranja aqui, né? O que é óbvio Sim Mas... Também tem muitos tipos de suco de outras frutas Olha o grande setor de sucos de... Outra coisa Então, galerinha Deixa aí nos comentários O preço que vocês pagaram no suco aí No Brasil Se tem esse tanto de litros e tudo mais Né? Gente, tá vendo atrás da água aqui? A gente não tá gravando Tipo, diretamente, sabe? Vocês estão vendo esses... Essas coisas Esses... É, como é que fala? Detector 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 de códigos Sim, dos códigos Primeira vez aqui em Nashville Estamos aqui no nosso bar A Fran falou pra mim Que é a primeira vez que eles colocam isso nos banheiros Para que as pessoas não possam entrar no banheiro Tem malandrinhos aqui em Nashville, hein? Comendo no banheiro, não? O que que houve aqui? Nossa, que estranho Sumiu um pouco da barba, B Acho que é o frio, hein? Deve ser Agora tô mais sensual Amor Amor Tá bom, parei E a gente tá indo ali resolver umas coisas no banco A gente vai ver se tem alguma coisa no correio também, né, baby? Vambora, gordinho? Vamos! Então vambora Depois lá do banco Não deu pra mostrar lá que a gente não gravava em banco, né, baby? Não pode É, resolvemos algumas coisas Algumas ficaram pendentes Você que ajuda a gente às vezes no Paypal Não deposite na conta antiga que tá aparecendo aí Porque a gente não vai conseguir tirar o dinheiro de lá Estamos resolvendo isso aí Estamos chegando em casa, gordinho O que que tinha na porta? Uma coisa muito estranha Eu não entendi muito bem o que é Ai, cara, acabou Ai, que a gente sabe o que é A gente sabe Mas a gente não vai abrir agora Porque a gente vai gravar um CiaVlog E depois volta Pra mostrar pra vocês o que que é Bora gravar E é nóis É nóis Acabamos de gravar aqui o CiaVlog Sobre a câmera, né Aquilo lá que a gente mostrou a caixa pra vocês É a câmera Mas se vocês quiserem assistir lá no canal A gente mostrou tudo Falou preço Falou tudo E tamo tentando estudar um pouquinho sobre ela Porque a gente nunca usou uma câmera dessa Veio tudo isso lá Próximos resumos Câmera nova, né, gordinha? Graças a Deus Obrigado a cada um, né, gordinha? Muito obrigada De coração mesmo Estudar Não, tem mais, tem mais, Vinícius Aqui pra estudar Tem essas coisas pra estudar Esses papéis aqui Tem um monte de coisas pra estudar E sabe o que é maravilhoso? Não tem nada aqui em BR É isso mesmo Será que estamos gravando áudio? Acredito que sim, galera E aí, gostaram da nova imagem? Eu quero saber como dar zoom Eu não sei Essa câmera não tem zoom É um tipo de formato Que a gente tá tentando descobrir Deixar mais Tipo, mais aberto Mais fechado É isso que a gente tá tentando descobrir Se ela tem esse esquema Se alguém souber aí Diga nos comentários pra nós Acho que dar banho hoje no barco Já era, galera Porque a gente tem muita, muita coisa Pra fazer, né, gordão? Uhum Tá bem aí? Ó, gente Dá pra ver mais as bochechas dela agora Isso foi mais um videozinho pra vocês Agora a partir De agora com a camerazinha nova Vamos ver se a gente consegue carregar Essas baterias pra amanhã Que amanhã é final de semana já Uhum E a gente vai fazer algumas coisinhas Né? Uhum E é isso Se gostou deixa o Like Like Nossa, é muito estranho Falar pra uma câmera normal Compartilha nas redes sociais Se inscreva se você chegou agora É nóis Comenta o que vocês acharam do vídeo aí embaixo Uns comentáriozinhos bonitinhos E é isso É isso Tamo junto Miss John Com muita felicidade E muita tecnologia Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma